Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de produção de texto e nós vamos falar sobre o calendário. Você tem um calendário em casa? Hum, tia, não tenho. Bom, lá no nosso livro de produção de texto, na página 19, tem um calendário aí bem legal, que nos mostra dia a dia desse calendário. O que forma esse calendário? O nosso calendário é formado pelos dias da semana. Aqui tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tem todos os dias, desde o dia 1º até o final. Tem meses que tem 30 dias, tem meses que tem 31 dias, tem meses que tem 29, ok? Os calendários servem para nos indicar isso, ok? O dia da semana, a data que vai cair, tal dia, né? O calendário serve para nos indicar também, as datas comemorativas, né? Ele nos indica, né? Ah, o dia do professor é dia 15 de outubro. O nosso calendário, ele nos avisa também. Ah, nesse ano, dia 15 de outubro, vai cair numa quarta-feira. O calendário, ele é muito importante para isso. Ele tem a função de orientar, né, a organização do tempo para que possamos planejar a nossa vida e atividades. Independente de onde o calendário apresenta-se, seja o calendário físico, impresso em folha, na agenda, no caderno, no celular, tem calendário no celular, ou disponível na internet. O seu formato, ou seja, a sua disposição dos meses, dos dias, da semana, como a tia Débora mostrou, é sempre o mesmo, tá bom? O calendário, ele pode mudar, ele pode... Você pode ter o calendário no celular, pode ter o calendário papelzinho na mão, na agenda, no caderno, mas sempre vai ser o mesmo, né, daquele ano, ok? Em todos os lugares. Os calendários possuem ainda características bastante específicas, como o nome dos meses, né, abreviados ou não, datas comemorativas, como a tia Débora falou, locais e nacionais, o início e o final das estações do ano, e por vezes as fases da lua. Alguns calendários apresentam as fases da lua, né, ah, esse dia é lua cheia, não, esse dia é lua nova. Isso é muito legal, gente. Se vocês tiverem em casa acesso a esses calendários no celular ou na agenda, vocês podem observar muito isso. Então, vamos lá, vamos recapitular. O calendário, ele nos apresenta o mês, o dia da semana, né, a data, né, daquele dia, né, os dias do dia primeiro até o dia final daquele mês, ok? As datas comemorativas, podem apresentar abreviados ou não, datas comemorativas, como havia dito, as fases da lua, né? Aí o nosso... vamos lá, continuando. Aí a tia Débora colocou para vocês um tipo de calendário também, tá bom? Esse calendário eu peguei na internet, né, esse é o calendário que eu peguei, onde mostra aqui embaixo, ó, mostrando para todos nós o que comemoramos a cada dia, as datas comemorativas, ele vem especificando tudo aqui embaixo, olha que legal, esse calendário tem, o outro já não, né, o outro já não tinha, e ele vem marcadinho, ó, toda data comemorativa ele vem com uma coloração diferente, diferente, esse daí também é um tipo de calendário, ok? Agora vocês estão prontos para fazer as atividades com respostas pessoais, aí no livro de produção de texto, tá bom? Até a nossa próxima aula, se vocês tiverem diferentes tipos de calendário para mostrar para a tia Débora, manda lá no nosso, tira uma foto, manda lá no nosso grupo que a tia Débora vai amar ver o calendário que você tem acesso, tá bom? Um beijo no coração, até a nossa próxima aula, tchau meus amores!